Bom dia, como é que vocês estão? Estão bons, gente? Nós estamos bons Estamos aí na Indonésia Dando rolê de motinho Ainda esperando nossas motos no Marrocos Tá doido, mas Estamos aí de moto agora, não é as nossas Mas, olha Eu nem sei que cilindrada tem essas motinhas aqui Eu sei que elas não tem marcha Depois a gente olha no documento também Sim Essas motinhas não tem marcha, é só acelerar e frear E a minha é muito louco Quando eu paro, ela entra em stand-by Agora eu não sei porquê não Ela tem tipo um start-stop, depende Daí a Ju só dá uma aceleradinha assim Ela liga de novo É muito doido As motinhas, não sei Eu tava olhando ontem no mapa, acho que a gente vai rodar uns 3 mil quilômetros Será que elas vão aguentar? Eu quero só ver essas motinhas Primeiro é a saga de sair de Jakarta Porque ver, eu sei É, a gente tá na capital aqui Pra quem não sabe, essa aqui é a ilha mais Mais populosa do mundo Onde a gente tá A ilha de Java E é muita gente pra todo lado Olha aqui as naves, ó Só por Deus Eu fico coisa mais linda andando nessa motinha E olha aqui uma coisa bem interessante Ela desliga quando eu puxo o pezinho Ah sim, é porque tu não sabe disso Que tu anda em moto velha Mas hoje em dia todas as motos fazem isso Nossa, eu ia me achando Praticamente toda moto mais moderna faz isso Nossa É que tu só anda Por que tu não me falou isso antes Se passar vergonha É que tu anda numa mod de 1978 Por isso Ai meu Deus Olha que engraçado essas motinhas Elas tem placa atrás e na frente E na frente é muito engraçado, né? É muito estranho a placa na frente da moto, né? É isso aí, minha gente Agora a gente já comprou quase tudo Pro nosso acampamento Tá aqui dentro Coisa pra cozinhar Depois a gente mostra Sim, isolante térmico A gente só precisa Ó, adaptamos aqui pra Botar 360 Até vou botar ela agora Hello O pessoal é muito, muito, muito simpático aqui, sério Todo mundo que passa Comprimento Vou botar aqui a câmera E agora a gente só vai dar uma passadinha Na Decathlon Que tá aqui pertinho A gente encontrou uma barraca Muito barata lá na promoção Ó o Brian das motos Ó o Brian das motos Andando Recém-habilitada Metendo louco na Indonésia, né? Olha, olha isso E meu nome é Gustavo Pensa Que louco Bye Cara, isso é muito louco Elas são três gurias Novinhas, né? Tipo E aí Andando as três Andando de motinho Pra lá e pra cá Sim, bora? Bora Opa Olha aqui A minha moto é muito moderna também A minha chave A minha chave fica dentro da mochila Ou no bolso Era a minha no caso, né? Eita Muita pressão numa moto só Era pra ser a minha Não sei porquê Olha Deixa eu mostrar aqui Olha Queriam me dar uma moto toda Lenhada Eu não sei porquê É, eles meio que definiram lá É Ah, senhora Essa aqui é a sua moto Tal, tal Senhora Essa aqui é a sua Acho que é por causa do barranho Será? Só que aí Essa aqui Essa aqui tinha coisa Pra botar o telefone E tal, né? É E aí eu sou um pouquinho melhor No GPS Pra se achar E mesmo assim Eu me perco lá em Donésia Imagina Ia ser uma loucura Nossa, eu ia andar Dar voltas no mesmo lugar Por várias e várias vezes Eu também Não, tá fechadinho Então tá Simbora Bora lá pra Decatro Pode ir aqui, rapaz Não, pode ir reto aqui, ó Ir reto e lá na frente à direita Que me passa daí Depois, pode ir Olha os guris da motinha da Indonésia Os guris, as guris Não, vai embora Reto ainda Nossa, a gente ficou Essa noite ali Que ontem à noite Ficou tarde Pra nós procurar um lugar Pra dormir A direita E acabamos Ficando no hotelzinho 47 reais A diária do hotel Bem doidinha Só que a gente não conseguiu Ficar pra dormir Porque eles queriam É, comprovante Que nós era casado Aí a gente mostrou As alianças E era isso Versão brasileira Orelha seca, fio Olha aí Nosso hotel Dos próximos dias Nossa, ela é super, super leve Ela é bem piquituxa, né E ela tá na promoção 539 mil rupias indonesianas Que dá 179 reais Eu achei que era 175 179, se não me engano Aqui ó, tá ela montada É esse modelo aqui Meu, é muita barraca que eles têm aqui Tá doido Ó, vai ser esse modelo aqui É, que nem a gente falou No final do vídeo de ontem O último vídeo A gente foi numa loja lá Olhou uns modelos Daquelas mais simples Mais barata E no fim Era 130 reais É, e elas na verdade Elas não aguentavam chuva E aqui a gente tá Na época de chuva Então acordar com tudo molhado Então a gente Por causa de 50 pila, né Pelo menos a gente não se molha A gente sabe que com essa barraca Pode chover E era isso, né É, fechou Então pegamos tudo que a gente precisa Agora é só seguir o baile A gente só precisa achar alguma coisa Pra nós amarrar a mochila em cima da moto Mas não sei onde vamos conseguir isso Compra do hotel feita A gente conseguiu uma mini cobertinha Porque aqui faz calor Então qualquer coisinha tá Compramos umas cordinhas ali Pra adaptar um lance pra GoPro E também pra amarrar as mochilas nas motos E a Ju conseguiu uma luva pra ela Por muito Assim Acho que deu 12 reais a luva 45 mil reais 45 mil indonesianos E... É bom pra ela usar É tipo luva de bicicleta Mas já dá uma protegida Ela tem a proteção aqui E tá chovendo nesse momento Aqui é assim Só que as previsões aqui É tudo assim É... Chove um pouquinho Para Chove um pouquinho Para E é isso aí Então Meu Deus Derrubei o capacete do carro Com a mochila Eu vou botar aqui ó Desculpa amigo Olha que louco a motinha dele Marrondinha E... Vamos organizar nossas coisas aqui agora Sabe que dá pra botar alguma coisa No meio das pernas ali também né Seria um excelente Se as mochilas coubessem Se soubesse o Páscoo da... Pra... Pra as pernas né Ia ser muito bom Embora então A gente achou o mercado Já que tá mais ou menos O nosso caminho Um caminho que a gente criou né Sim A gente vai pro lado sul da ilha agora Vamos dizer A ilha... Essa ilha de Java Ela é de comprida assim ó E bem aqui depois Tá a ilha de Bali A gente tá bem em cima aqui A gente vai descer E agora a gente vai costeando Pela borda sul E depois vamos chegar em Bali Conhecer Só esse trecho Até chegar aqui Já dá 1300km Aí a ideia é conhecer Bali Aqui E depois nós vamos voltar Pelo lado de cima Ou pelo meio Dessa mesma ilha Que nós vamos ter que deixar A moto aqui né Então O meu mapa aqui É uma loucura né Então simbora Bora acelerar E vamos dar Uhul Bom é que eu não preciso de embreagem Eu posso filmar E fazer tudo ao mesmo tempo Voltei aos tempos da bicicleta E fazer tudo ao mesmo tempo 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 Encontramos no mercado, a Júlia disse que hoje foi mais de boa pilotagem, mas hoje foi muito mais tranquilo. O louco é que pra te fazer a curva, tu tá andando aqui, porque a pista devagar é aqui e o resto fica aqui. Aí pra te ir pro outro lado, tu tem que atravessar tudo pra fazer a volta. No meio do trânsito. Isso é bem louco, assim. Mas eu acho que é louco pra todo mundo. Sim, e aqui é tudo invertido, então pra nós fica meio confuso também, né? Mas tamo indo bem, tamo indo bem. Sim, acho que sim. Olha, um baita do mercadão aí. Agora a gente vai dar uma olhada nas coisinhas que a gente precisa, a gente tá sem nadinha de comida. Olha o tamanho desses camarãozão aí. Nossa. Coisa linda. Olha que lindo esse rosinha. Isso aqui é polvinho, polvo, eu acho. Vamos dar uma olhada no que a gente precisa aí. Se eu achar alguma coisa engraçada, tipo, bem diferente do normal pra nós, eu mostro pra vocês. Nossa. E se eu achar algo de, tipo, um preço muito absurdo também, tipo, de barato, que eu sei em comparação, né? Mas a princípio a gente vai comprar só, tipo, algum básico pra nós se alimentar e sobreviver. Sim. Até porque também aqui é tão barato pra comer fora e as comidas aqui são tão diferentes que vez ou outra a gente vai tá provando alguma comida também pra mostrar pra vocês e pra nós provar também, né? E é porque aqui é bem baratinho, então, só pra nós ter umas boinhas pra fazer vez ou outra. Uma coisa que eu reparei já no pessoal usando é que eles têm um costume muito parecido com o nosso do Brasil na questão de chinelo. Eu não vi havaianas aqui, não sei se tem, acho que não, mas o chinelo deles é muito parecido com o nosso, ó. Ah, esse aqui também agora muita gente usa no Brasil, ó. Mas em muitos outros lugares que a gente já passou, tipo, a Argentina, qualquer outro lugar, tu não vê quase ninguém usar esse estilo de chinelo e aqui é muito igual ao nosso. A gente conseguiu, porque a gente não pode trazer facas, colher a gente trouxe, conseguimos uma faquinha. Nem lembro, mas era bem baratinha a faquinha, né? Sim. Só que, deixa eu só mostrar aqui pra vocês, ó. Bom, enfim, garfo... Ah, não é tão barato, tá em torno de uns... Dez reais. Não, dá vinte e dois mil. Menos de dez reais, então. Menos de dez reais. Bem menos, tá... Olha isso aqui. Eu vejo série coreana, aí eles comem topoqui. Pensa na pessoa feliz e pensa na pessoa que tá boiando que eu nem sei o que é. Meu, é a comida favorita da minha personagem favorita. A pior que aqui é a parte das comidas coreanas. Meu Deus do céu. Pronto. Olha! Eu pego um piquituxinho primeiro, tu nem sabe se é bom. Mas se é bom é a comida favorita dela. Bom, enfim, lá garfo só tem pra vender, tipo, achar uns seis ou oito garfos que tem junto, né? Aí, olha só. Olha a cabeça das crianças. A gente pensou, por que já que estamos aqui, né? Vamos comprar hashi? Olha, eu encontrei dois aí, né? Bem legal, ó. Tem o azul e o rosinha. Esse aqui é de bambu, ele é bom, porque ele não pega tanta... é fácil de lavar e tal, né? Que nem ontem. Ontem a gente tava lá comendo naquele lugar que a gente jantou. Tinha aqueles hashi bem incomunsão, que quando tu vai no sushi tu ganha, né? Só que aquilo é uma madeira muito macia e aí fica úmido e tal, aquilo acaba criando muita bactéria, né? Mas esse aqui é bem top, então nossos garfos estão comprados. Uma curiosidade é que apesar daqui ser mais ou menos 85% da população ser muçulmano, eles comemoram o Natal. Inclusive aqui no mercado tá dele tocar musiquinha de Natal, né? E 10% da população acho que é mais ou menos cristã. Só que eles são aqui livres, assim, pra comemorar. Assim como os muçulmanos comemoram suas datas, os cristãos também. E eu li também que aqui na Indonésia todo mundo é livre pra ser de qual religião quiser. A única coisa que não pode ser, que é proibido, é ser ateu. Isso é proibido. Nossa, eu me iludi por alguns minutos, eu tava muito, muito feliz. Porque quando eu comecei a olhar o preço das carnes, eu disse pra Juju, é de graça. Eu fiz a conta do frango, dava 2 reais o quilo ali, ó, do peito do frango. 2 reais o quilo, né? Eu disse pra Juju, meu Deus, Juração do Paraíso, né? Só que aí quando eu fui olhar bem de pertinho a placa, daí era a cada 100 gramas, né? Só que mesmo assim fazendo a conta, a carne aqui não tá cara. Vou pegar dois bife desse, acho que pra de noite, não sei. Porque eu acho que é assim que faz, né? Acho que não. Acho que sim. Depois eles botam outro, porque, ó, é pra tudo servir. Bem top, né? Diferente. Tá feita as compras, quero ver elas carregar, mas tudo bem. A gente pegou uma salada ali no mercado. Isso aqui é um vinagre. Nossa, só tem vinagre em tubo de vidro. Mas eu peguei uma garrafinha. Eu tive que pegar uma Sprite, porque... Só por causa do vinagre. Só por causa do vinagre. Aí a gente toma Sprite e bota o vinagre dele. Isso aqui é um suco que a gente vai tomar com bastante frutas. É, na verdade, é um... Coquetel de frutas, acho que é o nome. Coquetel de frutas. E a gente pediu permissão se a gente podia comer alguma coisa aqui. Eles falaram que não tem problema. A Ju vai estrear seu garfo novo. E a gente vai comer alguma coisinha e depois pegar a estrada, porque... Nossa, isso é muito ruim. Nossa senhora. Credo. Ó, foi pouquinho. Parece bastante. Porque já são duas à tarde, meu Deus do céu. O que é isso aí? Veio junto com a salada. Maionese, será? É um tipo de maionese bem saborosa. Parece alho, né? Com alho, parece bem gostoso. Então, bora comer umas coisinhas aí e vamos dar. Segura o pote aí pra mim. Bom, até o fim dessa viagem, nós vamos tacar aqui do Hashira aí, né? Não, olha. Eu sou... Eu sou a menina do Hashira. Hum! Bora comer. Pô, acho que aquele molhinho ali vai ficar da hora, hein? Acho que vai ficar bom. Ih, a gente foi sair do mercado e tava torando, olê, a água. A chuva arada aqui. Aí a gente teve que ficar esperando um tempo. Ainda tá chovendo, mas é bem pouquinho. Acho que vai dar pra seguir agora. Eu vi ligeiro... Lá de dentro a gente não tava vendo, né? Eu vi ligeiro, pedi se podia botar a motinho da Ju ali no telhado, que ela ficou com a mochila e tudo ali, né? Aí eles deixaram nós botar. E tá tudo certo. Agora a gente tá só se ajeitando as compras e partiu pegar a estrada. A gente tem que sair da muvuca hoje. A gente tem que achar um lugar pra nós acampar ainda. Mas vai dar boa. Os boludos colocaram as frutas bem baixas e legumes. Com as frutas e legumes na parte de baixo, vai amassar tudo. Andar sem comunicador nessa loucura não é fácil. Agora eu tô bem preocupado porque eu vinha olhando atrás no espelho, tinha alguém um pouco mais pra trás devagarinho, achei que era a Ju. E vim vindo, né? Por causa que eu mais ou menos gravei, assim, dá pra ver mais ou menos. Só que agora eu não tava enxergando, não tava enxergando e eu fiquei parado aqui pra ver se ela vinha. E eu já tô um tempo parado aqui. Sei lá, vou voltar, que se entende. Na contramão, né? Não sei o que pode ter acontecido, se ela só se me perdeu. Fica me esperando. Nossa, é muito difícil andar sem comunicador. Eu tenho que ir atravessar a rua e dar um jeito aqui. Puta merda, tô bem preocupado agora. E vai atravessar de que jeito essa estradinha, hein? Eu tô indo pela contramão mesmo. Caramba, meu, onde é que ela tá? Cara, eu juro que eu tô bem preocupado mesmo agora. Porque eu tava cuidando ela. Só que aí começam a pegar um monte de trânsito. Já aconteceu várias vezes. O ideal era andar na minha frente, mas aí ela não sabe pra onde vai. Ah, mas eu vou ter que atravessar aqui, que senão vai dar ruim. Agora eu vou por aqui, né? Cadê essa feria, meu Deus? Aí aqui virou uma avenidão antes, que era onde, a princípio, ela tava atrás de mim. Ai, caramba. Puta merda, ela não tem wi-fi? Não tem internet, só eu? Ai, cara. Ah, não é possível. Até aqui, mais ou menos, eu tenho certeza que eu vi ela. Porque uma hora o trânsito parou, ela tava bem atrás de mim. Qual a chance de talvez no meio de uma muvuca ela ter me empatado e eu não vi? Agora talvez ela tá lá na frente me esperando. Puta que pariu, mano. Até aqui eu tenho certeza que ela tava atrás de mim. Certeza. Aí o cara vai segurar. Cara, eu tô realmente preocupado. Cara, não é possível. Ó, aqui assim mais ou menos, aqui parou igual aqui, ó. E aí ela tava bem atrás de mim. Dessa vez eu vou ir por baixo, porque aqui é assim. E aí eu vou ir por baixo agora. Olha ali. Meu Deus do céu. Que desespero que eu tava. Eu não tenho noção, mas tem que botar um chip no teu telefone, urgente. Que desespero que eu tava, guria. O que que aconteceu que o saco perdeu? Que desespero que eu tava, guria. Agora realmente foi de se apavorar. Não, e tu sabe o que? Eu subi o viaduto e eu mais ou menos sei o farol da tua moto. Tipo, não sei, tem um jeito ali que eu te reconheço. Pelo farol, pelo, sabe, não sei, pelo formato. E eu, mais atrás de mim, vinha, mas jurava que era tu. E vindo super devagar, eu disse, não, é a Ju, né? E eu já tava muito devagar e eu cada vez mais devagar. Aí vinha bem devagar e eu bem tranquilo. A Ju tá vindo atrás. Nossa, eu tava lá na frente. Aí começa uma mumbuqueira de carro e tal. Daqui a pouco eu pensei, vou parar porque ela deve ter se atrapalhado no trânsito. Meu Deus, e aí tu não vinha e não vinha e começou a me bater o desespero e eu não sabia o que fazer. Tipo, se eu ia ou não, por causa que aqui eu sabia que nós ia se desencontrar, né? Aí foi, eu vim pela contramão. Eu vim pelos barros, pela contramão. Aí, nossa, mano. Aí fui aqui, a sorte que deu, eu pensei, pode ser que ela se atrapalhou e foi por baixo. Daí agora eu resolvi vir por baixo. Eu tava pensando, Deus, ele vai vir, ele vai, ele vai. Eu tentei ficar na mesma frequência do lugar. Nossa, que loucura, que loucura. Eu logo queria vir, porque eu pensei logo no viaduto, pode ser que ela foi por baixo. Mas daí era que era tudo contramando, eu pensei, não, primeiro eu vou por cima, né? Mas eu tava bem desesperado. Eu também. Tá louco? E eu tava ficando sem ar. E eu não tava, eu tava sem telefone. Há uma opção, eu já pensei, tava assim, pensar uma opção e te mandar um WhatsApp. Mas com Wi-Fi? O meu telefone é, com o telefone de alguém. Ah, ou pedir um Wi-Fi de alguém, mas aí tu não se entra no topo. Eu tava sem telefone. Ah, o teu telefone não tá aqui, meu Deus. Sim, tu sabe o meu número de WhatsApp? Pois eu sei o meu. Ah, tá. Meu Deus, gente. Não, sem condições. Duas coisas, tu tem que andar sempre com o teu telefone e nós vamos ter que botar um chip nele. Ah, meu Deus. Ui, agora foi muito tempo. Eu me desespero. Eu tô até agora, com o coração acelerado, meu Deus. Porque, cara, isso aqui é um labirinto de gente, isso aqui, meu Deus do céu. Sério, eu fiquei bem assustada, literalmente, porque eu tava assim, aí todo mundo que passava me olhava, aí o tiozinho ali já tava, acho que, ficando preocupado, que eu ali sozinha. Nossa, sério. Acho que foi a vez mais, assim, mais tensa que eu me preocupei, assim. A vez que eu mais me preocupei, assim, demais mesmo, assim. Nossa, eu tô desesperado. Agora eu sei o quanto é ficar longe de você. Tô louco. O quanto é ruim. Ai, meu Deus, sério. Ai, gente, que loucura. Que loucura. Bom, achei a mulher. Eu preciso andar com o GPS. Acho que é bom mesmo. Dá doido. Ah, uma saída é nós botar o GPS offline na tua, mas não tem nem onde botar, mas pelo menos se tu te perder teu olhar, né. Mas não adianta, nós vamos ter que botar a chip no teu telefone. Porque numa dessas tu só mandava um ato pra mim, alguma coisa, a localização era fácil. Bom, mas se achemos, então tá tudo certo. E é por isso que eu gosto que a Ju ande na frente, só que sem comunicador não tem como. Porque daí ela... Eu vou pegar toda vez a rua errada. É, não vai se achar. Mas depois, com as nossas motos, nossos capacetes, é outra história. Porque ela vai na frente, eu posso seguir olhando o GPS, mas eu vou poder falar pra ela, ó, na próxima tu dobra a direita. Ou eu fiquei que nem antes aconteceu, ela passou e pra mim fechou a sinaleira. Aí, eu já podia ter avisado, mas daí ali ela viu, né. Ela encostou e me esperou. Sim. Mas já podia ter avisado ela, ó, fiquei aqui no sinal. Entendeu? É tudo mais fácil, né. Mas, vamos lá. Faz parte... Primeiro dia na Indonésia. Já é o terceiro, mas primeiro dia ainda, né. Rodando. Sim. Mas assim, a ver, rolando e aprendendo, né. Faz parte da aventura, sim, bora. Meu Deus, tem que tomar uma água, me deu até uma coisa. Tem que pegar água aqui. Não, e o pior é, tipo, a gente tão desesperada que a gente não pode nem se dar um abraço, se beijar aqui na rua, porque, né, fica feio. Eles não gostam, né. Aí, tipo, eu tive que só ficar assim louco pra abraçar. Ai, meu Deus. Ai, Lu. Vai tudo certo. O cu tava tremendo e eu também não estava, olha. Meu Deus. Bom, passou o susto, vamos lá. Que doideza. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A gente até tava conversando aqui Talvez se tivesse convertido O valor que a gente comprou em barraca E não sei o que E a minha moto não tá ligando Com esses preços de hospedagem Mega barato Ué? Olha o montinho Tá no bolso, mas ela tá dando sinal Com esses preços mega barato Dá pra ter ficado várias noites Em hotel Só que aí perde um pouco da aventura Ah tá Se eu não apertar o freio não liga Ei burro Tem que apertar o freio pra ela ligar Daria pra ficar várias noites Em hotel Só que aí perde um pouco da aventura A gente vai ficar nesses casos Mais extremos E também porque é barato Senão elas ia dar um jeito Então bora lá Ah, tu te perdeu uma hora Eu vi tô andando na contramão Uma hora que a gente dobrou à esquerda Tinha que dobrar à direita Quando eu olho junto à outra pista lá Eu disse Meu Deus Foi muito engraçado Porque assim ó Porque tinha uma ruazinha ali Pra dobrar Aí eu achei que era ali Eu tava indo Quando eu vi Eu tava lá indo na outra pista Aí não tinha que fazer Eu tinha que voltar Só que porque tava vindo duas motos Porque elas passaram assim ó Eu só dobrei E continuei pra entrar na outra Não, é que quando tu pega uma faixa assim E vai embora é de boa né Porque tu fica só no fluxo Mas quando tu começa a fazer quebrada Meu, dá um nó na cabeça Porque tu é acostumado a ir pelo lado direito Mas tem várias ruazinhas Eu vi ali na primeira pista Isso que é o tamanho Sim Tá, partiu Vamos dar E aí quem do nosso seguidor aí Que teria coragem de pilotar num lugar assim Olha que tem muito cara aí Que tem cara Mulher que tem carteira anos E não encarava uma dessas Você teria coragem? Ajuda aí Olha aí ó Vai que vai papai Ai cara A gente adora essas coisas A loucura É a nossa cura Vai lá e se nós quisesse Nós achávamos lugar pra acampar hoje Deixa eu passar na frente Eu sou o GPS da Ju Eu disse eu vou na frente Que eu só tenho o GPS Agora falta pouco 1,6 km Já estamos chegando A localização do nosso hotel Tá um pouco errada Mas bem pouco Só umas duas quadras Mas não tem Eu tenho dois prédios gigantescos ali Ele falou que é ali pelo jeito É só voltando um pouquinho Já estamos na mão Olha, essas horas que dá uma bugada Porque pra mim parece que eu tenho que atravessar pro outro lado Pra seguir, sabe? Dá essa sensação Aí, bora É aqueles dois prédios gigantescos, eu acho Olá, motel Obrigado Nossa senhora No meio do nada Tem dois prédios mega gigantes Ué, ué Tá na contramão, orelha seca Acho que é mais no fundo Aqui Tá na contramão, orelha Será que é aqui? Não sei Vamos botar aqui no canto pra ver Que doideira essa hospedagem, né? A gente caiu na malandragem daqui, né? A gente achou que era malandragem Porque a gente chegou lá no hotel E aí mandaram nós aqui, ó Na verdade, isso aqui eu acho que não é um hotel Isso aqui são vários apartamentos E ele aluga Um quarto, entendeu? Ou vários, não sei Porque a gente chegou na torre E daí o segurança falou pra nós Vim aqui no mercadinho Tem um Esse aqui é um mini mercadinho Ali A gente achou que ia ser por aqui É, daí a gente pensou Ih, malandragem, né? Botou a foto desse prédio e tal Só que de qualquer forma A gente caiu numa malandragem daqui Sim Que, geralmente Esses lugares bem, bem baratos Que a gente fala Que nem aquele júvio lá De vinte e poucos reais Só que se tu olhar as avaliações com calma Tu vai ver que sempre vai ter alguém Que vai falar Ah, quando tu chega no local Eles falam que no aplicativo tá errado E é outro preço E adivinha Aconteceu aqui É Não deu muita diferença Mas deu, né? Tipo No fim Saiu barato ainda Cinquenta e seis reais Só que era trinta e nove, né? É, daí ele falou a mesma coisa Ah, e no aplicativo tava errado Não sei o que Só que aí a gente falou Cara Já tá escuro Todo mundo faz isso Aí que tá o problema Acontece em tudo que é lugar aqui Só que a gente vai deixar uma mensagem A gente só vai deixar a nossa avaliação E era isso, né? Aí, enfim Saiu por cinquenta e seis reais Mas também tá valendo Sim Imagina agora Nessa loucura aí Atrás de outro hotel Meu Deus Trinta e De trinta e nove pra cinquenta e seis, né? Mas tudo bem Mas bota-se pão nuro também É, mas o que é justo é justo, né? Se tá lá Teria que ser aquele preço, né? Mas tudo bem Porque eu tava cansada Com a minha beleza Pra discutir Não Imagina sair atrás De outro hotel Essas horas Só por Deus Bom Ali atrás Tem um estacionamento Vamos deixar as motinhas lá E bora pro nosso quarto E antes de nós Entrar pro nosso quarto A gente teve que vir Resolver uma tretinha aqui Que a gente descobriu Que ainda ia ter que pagar Estacionamento Por entrar aqui E no booking E no booking Diz que é gratuito Aí a gente Pensou, meu Já aceitamos Esse valor a mais Que eles cobraram, né? Ainda mais O estacionamento E tal Daí a gente veio aqui Ficou ali uns vinte minutos Falando com ele no tradutor Mostrando no booking E tal Até que acho que ele cansou Daí ele pegou E deu vinte mil Pra nós Ele cansou Eu escrevi no tradutor Não Tu não tá entendendo Eu botei pra ele assim A gente já pagou a mais O valor da diária E ainda a gente vai ter que pagar O estacionamento Que no booking Diz que é gratuito Mostramos o print Tiramos o print Mostramos no tradutor Pra ele O booking Vinte mil É sete reais Não é muito Só que, meu Se todo mundo aceitar tudo Isso nunca para, né? Não, é que já foi Tipo assim De trinta e Nove já foi pra cinquenta e seis De cinquenta e seis Aí é pra sessenta e Pouco É Ah, ainda é barato? Ainda é barato Mas tava no booking, né? É Se tivesse correto Se eles botassem tudo As informações corretas Talvez nós tínhamos ido Pra outro lugar mais barato, né? Sim É tudo certo Segue baixo Só mais uma do dia É, chegamos no nosso quarto Não tem nada a ver Com o que tava lá as fotos Os caras são muito ligeiros Mas tudo bem Tudo bem Tem fogão Ah, mas já me surpreende Claro Positivamente Isso eu não tava mostrando lá Não Só que nas fotos Era um quarto padrão Assim, coisa mais linda, né? Mas tudo certo, né? Olha A gente trouxe tudo Pra cima Fogãozinha Vamos fazer os bifinhos hoje Tem panela Tem tudo pra cozinhar Geladeira Só esse chuveiro é meio estranho Será que é água gelada? Também não faz muita diferença Porque aqui é calor Eu nunca me acostumo Aqui no Marrocos também As luzes dos banheiros Ficam sempre do lado de fora, né? Eu sempre me atrapalho No outro quarto que a gente ficou A luz ficava Tipo O banheiro ficava lá A luz ficava do outro lado Só título de informação Isso aqui é o papel higiênico Sim Eles pegam água ali com o baldinho E lavam o fiato Agora, tem água mineral A Ju tá na dúvida Se é de verdade Ela tá com medo Mas eu acho que sim Eles tem o mercadinho lá Sei lá Tomara que seja mineral Que se dão a banha Nossa, e tipo assim O atendimento aqui É muito top Do prédio, sim Do prédio O moço lá de baixo Eles sorriram pra nós Quando nós chegamos lá Esperaram a gente estacionada Eu fiquei estranha Eu fiquei olhando assim Tipo Por que o cara tá aqui Na nossa frente Ele mostrou Onde estacionar as motos E aí Enquanto nós tirávamos Tudo as tralhas Ele ficou ali esperando, né? Ele ficou olhando Aí depois Quando a gente veio Ele veio acompanhando nós Botou pra nós o elevador Mostrou onde era Abriu Mostrou Pra ligar o ar Ele ligou o ar tensionado Sim, é Ele ligou pra mostrar aqui fora É, porque daí aqui dá barulho Olha Tem até sacada, né? Ô É muito lindo Só que tu tem que sair Pra me enxergar Agora, gente Agora você pode me abraçar De saudade É verdade Ó Olha Agora eu não enxergo nada Olha quantas luzes É lindo, né? Essa cidade não tem muitos prédios Assim, é bem raro, ó Se tu olhar L L Tem uns prédios lá, ó E esses aqui que a gente tá O resto é bem plano, assim Eles não são muito dos prédios É mais casa, né? E a gente tá no andar 19 É muito alto Amanhã de manhã vai ficar legal Uma ceninha daqui Vai dar pra ver bastante coisa Agora de noite não muito, né? Olha aí Top, hein? Ah Eu ia dizer que nós podia soltar o Pum Pelos áreas Só que não Pra quem não sabe Era o nosso drone Era o nome do drone Vai que alguém é novo aqui Não tá sabendo, né? Vamos soltar o Pum Pelos áreas, né? É, o drone se chamava Pum Porque daí nós soltava o Pum, né? Por aí Soltamos muito Pum na Argentina Que loucura Pra quem não sabe Os vídeos da Altitude São top, hein? Tá com saudade De ir pra uma casa? Não, obrigada Ô, sempre que Tem um deles Pra tirar o pó Minha mãe fazia Tirar o pó De toda casa É muito chique Então tá, gente Bora tomar um banho Fazer um rango Agora a gente vai relaxar Descansar Que olha esse trânsito aí Deixa o cara bem mortinho Eu vou tomar uma água Seja que Deus quiser Se não for mineral Eu me lasquei E eu tenho que dizer Que as mulheres E as motos Vão dominar o mundo É, Ju É muito legal, meu É muito show A Ju se puxou Na pilotagem hoje Só me deu um cagaço Quase enfartei, né? Que sumiu Os dois, né? Porque tu imagina O que eu ia fazer Sem telefone Sem nada Sem conseguir me comunicar Com ninguém E eu ainda tinha pensado Ah, isso não é incessante Controle Eu ainda pensei Ah, no pior dos casos Ela vai atrás De um wi-fi E vai falar comigo Adivinha O celular dela Tava dentro Da minha mochila E eu nem sabia Que loucura Ai, meu Deus Eu tô do certo Bora tomar uns gole Isso aqui não liga Será pra ficar gelado Desse lado não sei lá Hoje eu tive que comprar Um refrizinho Pra botar o vinagre Vou botar gelar Opa Vou botar gelar o gole E o resultado Da muxa e da Ju Que ficou lá no estacionamento Resultou em todas Roupa meio molhada Calça molhada Olha aquela blusa ali Molhada Aqui lá tá molhado Aqui também tá levemente Tudo? Não Essa tá bem molhada E quase que nós Se lasquemos Porque os passaportes Estavam aqui dentro E dentro da mochila E eles ficaram úmidos Olha aqui Mas pouca coisa Logo seca Mas não chegou a afetar Em nada dentro Assim Mas ficaram meio enrugados Tá louco? Que perigo, hein? Só que agora A gente vai botar dentro Num plástico Pra garantir Uns lava-roupa Na base da paulada E nós E nós Na pesanteada É só no facinho Olha a lavação de roupa Meu Deus Isso aqui é melhor Isso aqui é melhor Que uma brastemp Pensa bem Lavagem a A peso Tu bota o peso em cima E sai todo Parece aquela menininha Lembra da Olha o carro do preto Correndo Parece aquela menininha Lá da cordilheira Ah, pois é Do Marrocos Mas é que eles Davam umas pauladas Na roupa também Que na verdade Era pra ver Se a sujeira A sujeira Era pra sair Na base da paulada Bom Depois da sessão Lavanderia Vamos pra sessão Culinária Estamos fazendo Uma massinha Acho que é massa De arroz Eu não entendo Muito essa língua Né Mas Assim Baseado na massa É massa de arroz Sim Massa de arroz A gente vai fazer Os dois bifinhos Que a gente comprou E Salada Uma saladinha De tomate Pepino E pepino Pepino e pepino É E cara A gente comprou Um pepino aqui E ele é exatamente Igual Aos que a gente come lá Ah, muito bom Perfeito Lá no Marrocos A gente comprou Um que era Assim A princípio Parecia Tinha até os mesmos Temperinhos dentro Que tem no Brasil Mas na hora de comer Ele era puro sal Né E um vinagre Bem forte Assim Mas muito salgado Mas esse aqui É perfeito Ele é igualzinho As que a gente come lá E é isso aí Ah, a gente comprou Dois temperinhos Esse aqui É um molhinho Que a gente pegou Na Na sorte Né Mas a gente provou Ele é bem gostoso Ele é meio grossinho É tipo É parente do shoyu Do molho inglês Mas ele tem um gosto Muito marcante Daquele Daquele gengibre Agridoce Que se faz Pra comer junto Com o sushi E esse aqui Que é um mix Aqui E no Marrocos A gente também viu Que eles usam Um pouco mix De tipo Aqueles temperos Tudo misturado Né Tudo separadinho Mas a gente encontrou Esse e eu acabei De provar Eu não faço Nem ideia O que tem aqui dentro Ele é preto Mas Ele é muito gostoso Nossa Eu provei Ele vai ficar muito bom Ui, ui, ui Meu Deus Derramou o leite Que loucura Tá quase boa a massa Nossa Essas massinhas É muito gostoso Porque qualquer Coisinha que tu bota Nelas Já pega gosto Porque na verdade Elas não tem muito gosto Né Então Bora cozinhar E a nossa carne Tristemente A gente teve que Lavar ela Que agora Quando eu abri o saquinho Tava com um cheiro Meio estranho É que eu não sei Talvez lá Onde ela tava Já não tava Tão bem refrigerada E também passou Uma tarde inteira No calor Né E nós bem Coiozão Chegamos aqui Com uma geladeira Nem estocamos Porque nós falamos Ah, vamos fazer o bife Daí a gente botou Do lado E esqueceu Do mundo Podia ter refrigerado Um pouco Ah, tudo bem Eu lavei Eu lavei A gente quer fazer A diferença agora Também A gente deu uma lavada E a gente sempre Gode comer bem Mal passado Mas dessa vez A gente vai dar Uma tostada a mais Pra não ter perigo Eita As roupas vão ficar Uma delícia Eu vou lá Abrir a porta Ah, se eu abrir a porta Cai o varal Não vai dar Então tem escolha Pronta a nossa janta Olha aí A massinha de arroz Nossa, ela ficou Com uma cor de massa Normal, né? Ficou Porque a gente jogou Na frigideira A gente jogou Na frigideira Onde estava o bife Coisa rara Jogou mais uns temperos Olha aí Uma saladinha Nossa carne Ficou meio sem sabor Assim, a gente provou Não está com gosto Dos melhores Não está com gosto De ruim Mas está sem gosto A gente teve que lavar Sim, lavamos a carne É horrível, né? Bom Vou tomar uma Sprite Mas por motivos De ter que Botar vinagre E isso aqui O que é isso aqui? Que tu também via na série, Ju? Aham Eles gostavam muito De tomar isso É um suco De babosa De aloe vera Acho que é gostoso A cara é boa Pelo menos Da garrafinha Ah, peraí Vamos abrir Vamos provar já E vamos ver Como é que é o suco De babosa Tchan, tchan, tchan É uma bebidinha Que eu vejo muito Na minha série coreana E? Tem pedaços dentro Ah, eu vi que tinha pedaço Quando eu chacolei E o gosto? Nossa Nossa É muito bom Deixa eu ver É muito bom Sério Tu vai adorar É muito bom mesmo Eu não tô te zoando O cheiro é bem gostoso É muito bom, né? Com o que que isso aqui se lembra? Suco de maçã parece Suco de maçã verde Doce Isso aqui Nossa, muito bom Pior que tem mais gosto De suco de maçã Do que qualquer outra coisa Suco de maçã verde Com açúcar Muito bom Mas é gostoso E geralmente Babosa A aloe vera Faz bem Pra saúde Vamos tomar uns dois litros Tchau Tchau